A Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, determinou nesta quarta-feira o fim das operações militares do Kremlin na Ucrânia. Na decisão, o mais alto tribunal da ONU disse estar bem ciente da magnitude da tragédia humana e profundamente preocupada com o uso da força russa. A Federação Russa deve, na pendência da decisão final do caso, suspender as operações militares iniciadas em 24 de fevereiro de 2022 no território da Ucrânia. A Ucrânia pediu ao tribunal que ordenasse Moscou a parar a invasão imediatamente à espera de um veredito sobre a substância do conflito entre os dois países, que pode levar anos. Atendendo ao pedido de Kiev, a Corte, criada em 1946 para resolver disputas entre estados, decidiu decretar medidas de emergência, conhecidas como conservatórias, para ordenar à Rússia a suspensão imediata das operações militares. Em quase três semanas de conflito, mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e várias centenas de civis morreram. Kiev estima que a Rússia justificou de maneira ilegal a invasão, usando um genocídio irreal contra populações de língua russa nas regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk. A Rússia se recusou a comparecer às audiências sobre o caso em 7 e 8 de março, mas, em um documento escrito, Moscou refutou a competência do tribunal sobre a reivindicação da Ucrânia.